Mega Sena, concurso 2057 ocorreu neste sábado, 7, foto, Stepania Fonseca barra G1, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2057 da Mega Sena, realizado na noite deste sábado, 7, em Rio Grande e Rio Grande do Sul. O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas, 10 a 13, 20 a 37, 38 a 54. Aquina teve 42 apostas ganhadoras, cada uma receberá 46.108 reais e 12 centavos. Outras 4.086 apostas acertaram a quadra, cada uma ganhará 677 reais e 6 centavos. Excepcionalmente, foram 3 concursos nesta semana, como parte da Mega Semana de Férias. Além do sorteio deste sábado, houve um na terça, 3, e outro na quinta, 5. Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados. Para o próximo sorteio, previsto para quarta-feira, 11, o prêmio é estimado em 31 milhões de reais. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas 6 dezenas, com preço de 3 reais e 50 centavos, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50 milhões e 63 mil 860, segundo a caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de 17.517 reais e 50 centavos, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil e 3, ainda segundo a caixa. Tchau, tchau.